Deputado, o senhor está no seu oitavo mandato, o deputado mais longevo aqui da Assembleia. Então eu queria que o senhor começasse contando pra gente que boas novidades são essas, deputado. Anteontem, nós conseguimos a marca histórica de 6 gigas de energia solar fotovoltaica em Minas Gerais. E através de uma lei de nossa autoria em 2017, nós aprovamos uma lei que fala que a geração distribuída, que é até 5 mega, o investimento é até 25 milhões de reais, é isento do ICMS. Com isso, o Estado de Minas Gerais saiu na frente, é o único Estado da Federação que tem uma lei que isenta o ICMS e só na geração distribuída. Então só essa aí já chegamos aos 3 gigas. A maior usina do Brasil, hidrelétrica, é Itaipu. Ela tem 14 gigas. Então nós estamos aí só na centralizada ou na distribuída com 3 gigas. A gente sempre foi o primeiro lugar. Teve uma semana aí que São Paulo passou, mas nós já retomamos o primeiro lugar da energia solar fotovoltaica em geração distribuída. Minas Gerais consome diariamente 8 gigas. Então 6 gigas é que nós estamos produzindo só de energia solar fotovoltaica.